Você viu ontem aqui no RBS Notícias a dificuldade das empresas do Estado para se manterem competitivas com a baixa oferta e o alto preço do gás natural. E a tarifa ainda pode aumentar, como explica a Sônia Campos. Na primeira reportagem da série, vimos que o empresariado catarinense enfrenta dificuldades no fornecimento do gás natural em Santa Catarina. Hoje, o volume de 2 milhões de metros cúbicos por dia já está no limite. Um valor que não é revisto desde o início da operação do gasoduto Brasil-Bolívia, no final dos anos 90. Somado a isso, os estados do Sul, que dependem do gás do país vizinho, pagam mais caro pelo produto se comparado com outras regiões. Enquanto que em outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste, temos o gás nacional, no qual a política de preços da Petrobras é diferente. E hoje, então, a nossa região tem um gás cerca de 20% mais caro do que o do Nordeste. Nós tínhamos mais de 30 empresas que gostariam de investir em Santa Catarina e essas empresas acabam procurando, por exemplo, o Nordeste do Brasil. Ou deixam de fazer e realmente isso é muito complicado, porque o nosso estado deixa de crescer, o país deixa de crescer. Nós não geramos emprego, a economia não cresce e nós perdemos para outras regiões do país, fazendo uma comparação com o próprio Nordeste, na região onde tem o próprio gás da Petrobras e tem uma distribuição tranquila. A diferença de preço ocorre principalmente porque o gás que vem para Santa Catarina é atrelado ao câmbio. Em fevereiro, a SCGAS, que distribui o produto, aplicou um reajuste na tarifa. E agora, por causa da valorização da moeda americana, enviou à agência reguladora do estado um novo pedido de aumento. Para o presidente da SCGAS, a solução para diminuir os constantes aumentos seria a criação de uma política nacional, como é feita com a energia elétrica. O estudo está sendo feito por um grupo junto ao Ministério de Minas e Energia. Nós precisamos ter uma política pública que trabalhe para preços equalizados para todas as regiões, com diferença talvez no custo do frete. Enquanto as mudanças não são feitas, perde o estado, que deixa de ser competitivo internamente, e perde também o Brasil. Hoje estamos na contramão do que acontece lá fora. Além do nosso gás depender da variação cambial, ele também oscila de acordo com o preço do petróleo. Situação que não acontece em outros países. O gás é uma indústria à parte, é um negócio à parte. Então, fruto disso, o gás mundialmente caiu de preço. Nos Estados Unidos, hoje, o gás custa um terço daquilo que nós pagamos para a Bolívia. Em Brasília, o Fórum Parlamentar Catarinense pretende pressionar o governo para colocar o tema na ordem do dia. Nós não podemos, daqui a pouco, perder o investimento por falta de energia, que é o caso do gás. Então, nós temos que resolver esse problema. Nós estamos aguardando só uma agenda com o ministro de Minas e Energia para tratar desse assunto. Esse segundo pedido de reajuste feito pela SCGAS foi negado hoje. A companhia ainda não foi notificada oficialmente pela GESC sobre a recusa. Assim que receber a notificação, os motivos do indeferimento serão estudados pelo Conselho da SCGAS, que vai decidir se entra com um novo pedido de adequação da tarifa.